É o banqueiro! Quem dava aqui dinheiro 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 é o banqueiro! Estamos aqui à frente do Banco de Portugal. Estamos aqui à frente do Banco de Portugal. O Banco de Portugal suspende-nos a vida, tira-nos as perspetivas de futuro, saqueia-nos e é conivente com o saco que o poder económico nos tenta tirar todos os dias. Por isso, vamos congelar durante um minuto aqui à frente do Banco de Portugal. Por isso, eu peço durante um minuto parem todos na posição que quiserem a partir de agora. ? ? ? ? ? Obrigado por assistir.